Olá, bem-vindos ao Porto. O meu nome é Andréa Gates de Sousa e sou consultora imobiliária na Remax Latina Boa Vista. Se esta também é a sua cidade ou pretende fazer parte dela, contacte-me. Terei todo o gosto em ajudá-la a realizar o sonho da compra ou venda do seu imóvel. Amém.